A polícia militar recebeu denúncias de pessoas vítimas de 190, dando conta de que uma pessoa estava sendo espancada naquele local. E chegando no local, a gente observou lá uma pessoa caída ao solo e ensanguentada. Colhendo informações com a testemunha que estava no local e também com alguns moradores ali da região, nós pegamos as características do autor, a vítima havia sido espancada por duas pessoas, e fazendo rastreamento, nós logramos êxito em prender o autor do homicídio tentado. A princípio foi socos e chutes, e tudo indica que a motivação foi o tráfico de drogas. A vítima estava devendo drogas para o autor e o autor queria receber dele uma certa quantia de dinheiro devido à compra de drogas. A vítima foi internada e se encontra internada, e pelas informações que a gente tem, ela se encontra em estado grave.